O que foi primordial para o Coimbra hoje vencer o Cruzeiro no jogo de hoje aqui no Independência? Haja visto que o Cruzeiro vem de muitos problemas. O que foi primordial para essa vitória hoje, a primeira do campeonato, frente ao Cruzeiro? Bom, boa noite. Quando você vence um jogo dessa magnitude, ainda mais para o Coimbra, que faz o seu primeiro campeonato na primeira divisão, ganhar de um gigante, de uma equipe multicampeã, da Série A do Campeonato Brasileiro, é um motivo de muito orgulho para a gente e de muito trabalho. Eu acho que hoje a equipe do Coimbra foi organizada o tempo todo. Acho que no primeiro tempo o Coimbra foi superior à equipe do Cruzeiro. Só eu contabilizei dois chutes do Daniel raspando a trave do Fábio, um chute do Lucas Paranhos por cima no travessão, no contra-ataque, duas jogadas de bola parada, um escanteio e uma falta lateral que o nosso zagueiro Diogo cabeceou, o Fábio defendeu, dois cruzamentos do Lucas Hipólito com a bola rasgando pela grande área ali que a gente faltou um jogador ali para finalizar. E da equipe do Cruzeiro eu vi um chute do Maurício, um chute desviado e que saiu longe do gol do Gleico. Então eu contei ali seis, sete oportunidades do Coimbra de finalizar contra uma do Cruzeiro. Segundo tempo não, segundo tempo o Cruzeiro já era esperado que viria para cima, precisava do resultado, principalmente quando começou a fazer as trocas e colocar jogadores na linha de frente, como o Marcelo Moreno, o próprio Jonathan Robert, eles deram uma dinâmica nova ao ataque do Cruzeiro. Mas o Coimbra permaneceu organizado para se defender e tentando algumas transições rápidas para poder fazer o gol. Numa dessas transições sofremos a falta que originou o nosso gol da vitória, acredito que uma vitória gigantesca. Diogo, boa noite. Foram três empates seguidos no início do Campeonato Mineiro e para a gente passava a impressão que a demora da vitória seria algo que não iria acontecer, que era questão de tempo para essa vitória vir e ela foi acontecer na reta final do estadual. Hoje o Coimbra com essa vitória em cima do Cruzeiro sai da zona do rebaixamento e com essa suspensão você tem um tempo a mais para preparar a equipe para as últimas duas rodadas. Queria que você falasse justamente sobre isso, Diogo, aquele início, aqueles empates, um empate contra o Atlético parecia que era questão de tempo para a vitória, melhor dizendo, vir e isso não aconteceu. Acontecendo agora num momento que é importante de toda forma. Sim, veja bem, Lohana, essa tua pergunta é uma pergunta que internamente nós tentamos responder e buscar as alternativas e eu particularmente recebi essa pergunta de muitas pessoas, pessoas que eu respeito e admiro no futebol, que assistem aos jogos e perguntando ao Giacomini, eu não entendo como o Coimbra ainda não ganhou no campeonato, porque o desempenho da equipe nos jogos, com exceção de um ou outro tempo mal jogado, principalmente em jogos do interior, com o campo mais pesado, a minha equipe é muito leve, vocês viram hoje, é uma equipe rápida, uma equipe de toque de bola, de transição rápida. Fora um ou outro jogo no interior, a equipe do Coimbra tem desempenhado muito bem, tem jogado um futebol nos jogos suficientes para ter pontuado mais. Então, essa vitória foi importantíssima para a gente, que hoje sim, nem sempre no futebol você consegue colar o desempenho ao resultado e hoje nós conseguimos. Diogo, o Adisso Batista acabou vindo antes de você e anunciando a demissão dele. O que você diz sobre o futebol brasileiro? Haja visto que não tem essa paciência que o Coimbra vem ensinando ao Brasil e ao mundo, com o trabalho que você vem desenvolvendo, muito bem desenvolvido, a qual, em momento algum, se menciona a demissão por resultado, mas a manutenção em cima de um trabalho que você desenvolve. O que o Diogo pode falar sobre essas demissões de treinadores sem dar o prazo de um trabalho? O Cruzeiro está recebendo jogadores que, por exemplo, o Adisso Batista diz, chega amanhã e o pouco trabalho é dado a vocês, treinadores. É, Rogério, veja bem, o que eu vou te responder não diz respeito à situação específica do Cruzeiro. Você foi muito feliz, usou o exemplo do Cruzeiro para falar do futebol brasileiro em geral. Então, a minha resposta vai no mesmo sentido. Eu acho que o Coimbra deu uma lição nesse campeonato. nesse campeonato, obviamente, nós ainda não decidimos nada, nós temos ainda duas rodadas para permanecer, pelo menos, na primeira divisão, apesar de que a vitória nos coloca em condições de buscar uma vaga na taça em confidência. Mas o que eu vejo, eu falei isso no vestiário e dediquei a vitória do Coimbra ao Icelias Moisés. Por quê? A pressão que ele tomou durante essas últimas semanas para me demitir, para mandar jogador embora, manda seis, sete jogadores embora, troca tudo. E ele tomou uma atitude que 99,9% dos dirigentes, gestores no Brasil não tomam, que é acreditar num profissional, acreditar num grupo de atletas e deixar ele desenvolver esse trabalho. Nós víamos os jogos do Coimbra, a direção via os jogos do Coimbra e sabia que a equipe estava desempenhando. Então, eu consigo treinar o time, eu não consigo treinar o resultado. O resultado não estava vindo. Então, eu acho que o Coimbra mostra, eu fiquei aí oito jogos sem vitória e permaneci. Hoje ganhei de uma equipe multicampeão, nem nos melhores sonhos do Coimbra. O Coimbra imaginava, no seu primeiro ano, derrubar um gigante como derrubou hoje aqui. E eu acho que é um exemplo de que a gestão séria, a permanência do treinador, o trabalho de longo prazo, é o caminho para você buscar os resultados positivos. Eu acho que nessa dança das cadeiras que acontece no futebol brasileiro, todas as semanas o futebol brasileiro está fadado ao insucesso. Diogo, a gente não sabe quando que o campeonato vai voltar. E os dois últimos adversários do Coimbra nessa fase de classificação do campeonato mineiro, um está lá no alto, que é o Tom Benz, e o outro é um adversário direto do Coimbra, que é o Vila Nova. Nesse momento, Diogo, o que é o mais difícil na hora de fazer uma análise, de enfrentar um adversário, um que está na ponta e o outro que briga direto com vocês pela permanência na competição? Então, tenho certeza que são jogos dificílimos. O Coimbra é uma equipe que tem estrutura para se manter mobilizado, independentemente de quando vão acontecer esses jogos. Nós temos um CT com toda a estrutura física, o nosso investidor tem condição de manter o salário dos atletas em dia para os próximos meses. A nossa ideia, na verdade, é não fechar o departamento de futebol profissional durante o ano todo. Então, nós temos condições de continuar trabalhando, continuar em alto nível e nos prepararmos bem para essas duas últimas partidas e tentar, na verdade, definir a nossa situação no jogo contra o Tom Benz. Eu acho que é muito perigoso para o Coimbra levar para a última rodada, para Nova Lima. O Vila é uma equipe tradicional e a gente vai tentar, com uma vitória sobre o Tom Benz, já garantir a nossa permanência para ir para o jogo de Nova Lima, para buscar, sim, uma pontuação para nos colocar mais acima na tabela.